O café da manhã foi para marcar o lançamento da 18ª edição do Bora de Bike. Os parceiros do evento foram recepcionados pela apresentadora Manuela Queiroz. É um prazer que nós estávamos aqui para poder apresentar mais essa edição que vai ser realizada. A próxima edição vai ser em Anápolis e o percurso terá aí 15 quilômetros que vai começar no Central Parque da cidade. Os primeiros mil inscritos vão ganhar mochila, camiseta e squeeze. Vai ser um evento muito especial, né? Estamos esperando aí mais de 1.500 ciclistas, né? O Bora de Bike é um evento que reúne a família, a gente vê a alegria dos ciclistas que participam e levam a sua esposa, levam os seus filhos. São criancinhas pequenas e já têm essa oportunidade de estar juntos com os pais num domingo todo especial. O ciclismo está entre as modalidades de esporte que mais crescem no país. E o Bora de Bike é um incentivo a mais para quem quer começar a pedalar. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas são bastante convidadas a participar do sedentarismo, através dos jogos eletrônicos, dos tablets, celulares. Então toda vez que você tira essa pessoa desse tipo de atividade e traz para uma atividade de prática desportiva, seja ela recreativa, você vai estar trazendo para essa pessoa um novo mundo aí com mais saúde, com mais energia. Ciclistas, profissionais e amadores vão colorir as ruas de Anápolis para além de se divertirem, espalharem a consciência de um hábito de vida mais saudável. O evento tem o apoio da Prefeitura, que está ajudando a cuidar de todos os detalhes para que o Bora de Bike na cidade seja um sucesso. Nós que fazemos durante o ano todo campanhas de educação, campanhas de conscientização, e o ciclista faz parte do nosso trânsito. Então tudo que for melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, nós seremos parceiros. E essa campanha não é diferente. Além da capital, o Bora de Bike já esteve em várias cidades de Goiás, como a Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira e muitas outras. As inscrições são de graça e podem ser feitas pelo site www.boradebike.com.br Agora vamos chegar até você aí da cidade de Anápolis. Nos aguarde, pegue sua bike e venha pedalar com a gente. Vai ser uma grande festa, uma festa de pedaço, uma festa de saúde e de alegria. Contar com a presença de todos aí da cidade de Anápolis. E aí